Obrigado. 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 Jalda e se Jee Então me já me contei Que que eu estou indo para você Para que eu vou começar Para você Aria E aí Não, eu não sei que eu vou falar com a língua, mas eu não vou falar com a língua, mas a língua é um plano de novo, eu vou falar com a língua para o língua, então eu vou falar com a língua, então eu vou falar com a língua. Sim, eu vou falar com a língua para o língua para o língua, então eu vou falar com a língua para o 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 língua. Sim, nós estamos lá em onde? Classe. Vamos lá. 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 . . . . profissional knowledge to select appropriate interventions that will aid the client in reaching their goals. Interventions should be examined for feasibility and acceptability to the clients. Então, interventions plan karnei hain ou dêkhna hain kia client aapki interventions ko accept karta hai ya nahi karta hai. Haan kia client ke liye woh interventions feasible hain ya nahi hain. Tô agar client ke liye woh interventions feasible nahi hain. For example, aap antibiotic aapne prescribe karnegi patient ko either or hapne ka ki hain hne anti-bottic administrative karnei hain jabkhe client usko afford hi nhi kar saka ta tó definitely woh feasible nahi hoi ki. Next, we have intervention should be done clearly and specifically likha na hai. Interventions play. Implementation or interventions pe jane ze pehle hain kya karte hain. Haan. Thoora sa yaha pe draw karte hai. Haan. O que é isso? 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 O que é? O que é isso? 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 O que é? O que é isso? 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 O que é? O que é isso? 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 O que é? O que é? O que é isso? O que é isso? O que é isso?